Direto ao ponto Faltam 12 dias para que os brasileiros e brasileiras tenham a oportunidade de fazer a escolha para aqueles homens e mulheres que haverão de representar o Brasil como deputados, estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da república. E qual é o sucesso e a esperança que está nesse ato de escolha, do voto de cada homem e mulher que haverá de ser feito nesse clima de democracia, de liberdade e de esperança? É a preparação. Um eleitor que vai preparado, revestido de conhecimento, de informação para uma urna, ele leva a esperança de mudança no país. O eleitor que vai irresponsavelmente, sem estudar, sem se informar, sem escutar, sem procurar se empoderar da verdade, ele vai fazer um grande mal no país. Ele vai votar de qualquer jeito, por qualquer informação, qualquer fake news ou mentiras que vai escutar às esquinas e ele vai repetir. E um dos grandes males que tem facilitado esse tipo de eleitor que faz mal ao país, que dificulta a mudança, é a instrumentalização religiosa nesse país. Igrejas que vão se transformando em comitês políticos, que vão abraçando candidaturas abertamente, que as igrejas usam até gestos espontâneos ou induzidos de candidatos. E isso é exatamente uma mudança da natureza da igreja. Aí é onde caberia a ação do Ministério Público para punir igrejas que assim procedesse. Porque não é a missão da igreja induzir eleitor ou mudar seu papel, sua função, de se transformar em comitês ou balcão de votos. O papel das igrejas nesse momento é empoderar o eleitor de que é do conhecimento, da verdade que nos liberta, como diz São João, passar a realidade do Brasil agora de fome, de miséria, de exclusão, de opressão, de corrupção para o eleitor, como esses males se reproduzem na vida desses mandatários. Para que assim o eleitor empoderado, o seu voto tenha uma força de libertação. Porque o papel da igreja não é exatamente instrumentalizar eleitor, mas de preparar, de formar. Porque o coração da Bíblia, da Sagrada Escritura, só tem uma linha. Libertação. Deus é libertador. A Bíblia é o instrumento de libertação, onde você lê, se ilumina e constrói uma práctica de libertação, de continuar a missão de Jesus no coração do mundo. Por isso deve ser combatida essa prática de instrumentalização das igrejas, de um modo geral. Qualquer pastor ou padre, quem fizer essa prática instrumentalizadora, está reduzindo o papel da igreja, a missão. A missão da igreja é libertar e não oprimir, alienar ou instrumentalizar qualquer tipo de pessoa para qualquer ato. É educar, preparar para a vida, para a vida política, para a vida eleitoral, preparar para o voto. Esse é o papel fundamental. É tornar o homem uma visão de mundo, do bem, de esperança, com uma atitude ética, responsável. E no voto você lembra o que você aprendeu. Deposita lá a ética, que é fazer a coisa certa. A fé, que é colocar a esperança no voto. E a certeza do que você foi formado, preparado pela mídia, pelos pastores e pelos padres, de como fazer do voto um instrumento de libertação. Padre Francivaldo, Direto ao Ponto. Direto ao Ponto.